Agora eu vou dar um sumiço nessa sua bola, irmãozinho! Você nunca mais vai me atrapalhar! Oh-oh! Eu acho que eu quebrei alguma coisa! Foi ela que pegou a minha bola e lançou por cima do muro! Aí bateu na vidraça, mamãe! Fica quieto, Hugo! Eu tenho certeza que foi você! A minha filhinha jamais faria uma coisa dessa! Nossa, que interessante saber a vida dos animais! A baleia é o maior mamífero do mundo! Caramba! Quem podia imaginar, hein? Olá, meus seguidores! Nossa, é muito bom ter vocês aqui na minha live do Instagram! Sejam muito bem-vindos! Olha só, Hugo! Hoje eu estou aqui com 5 seguidores a mais! Ah, poxa vida, Isa! Você está atrapalhando meus estudos! Pessoal, olha aqui meu irmão! Olha, o nome dele é Hugo! Ai, meu Deus! Sai pra lá, menina! Deixa eu estudar aqui! Ai, gente! Não liga, não! Ele é chato! Então, pessoal, eu quero agradecer a todos por vocês estarem participando da minha live! Eu estou muito feliz! Puxa vida, Isabela! Vai pra lá, pô! Você está atrapalhando meus estudos! Ai, gente! Vamos sair daqui porque o meu irmão é muito chato! Vamos lá pra fora pra mim poder conversar com vocês direito! Então, pessoal! Olha, a minha rede social do TikTok eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem, tá bom? Ai, puxa vida! Nossa, como eu amo estudar! É muito interessante saber sobre a vida dos animais! Bem, mas a vida não é só estudos! Agora eu vou me divertir um pouquinho! Deixa eu ver se minha irmã quer brincar de bola comigo! Então, gente! É isso! Mais tarde eu faço mais um vídeo pra vocês! Eu já acabei meu estudo! Agora vamos brincar de bola? Ai, Hugo! Quase que você me atrapalha na minha live! Isabela, para com isso, pô! A vida não é feita só de redes sociais, não! Você precisa estudar bastante também se você quiser ser alguém na vida, viu? Irmãozinho, você é muito engraçado, viu? Eu vou ser sim alguém na vida! Eu vou ser muito famosa ainda! Eu vou ter milhões e milhões de seguidores! Sabe quantos seguidores eu consegui hoje no Instagram? Cinco, tá bom? Só pra sua informação! Cinco seguidores! Nossa, você tá cheia de seguidores mesmo, hein? Ah, deixa disso! Ó, escuta aqui! Eu já terminei de estudar, né? Mesmo você me atrapalhando o tempo todo! Então vamos brincar de bola! O que você acha? Não, eu não quero brincar com você, Hugo! Você fica tirando sarro da minha cara! Eu preciso me preparar que daqui a pouco eu tenho outra live! Ah, tá bom então! Fica você aí, seus seguidores, então, que eu vou brincar de bola! Tchau! Tchau, menino chato! Agora com vocês, Michael Jordan! Ai, nossa! Quase que eu consegui a cesta! Agora eu consigo, hein? Hugo, você tá fazendo muito barulho, garoto! Não dá pra fazer menos barulho, não? Ah, você tava me enchendo até agora! Tava fazendo muito barulho enquanto eu queria estudar! Agora você aguenta as consequências! Mas eu preciso me concentrar! Olha só, agora eu consigo, hein? Eu vou sair daqui! Cesta de três! Jordan é remessa pra lateral e passa por um, passa por dois! Ele olha para a cesta e... Cesta de três pontos! Uh, caramba! Eu sou muito bom nisso! Agora sim, todos estão apreensivos! Vai ser arremesso final! A cesta está olhando pra ele e... Nossa! Essa foi por pouco! Agora deixa eu pegar a bola que eu vou jogar mais uma vez! Ué, cadê a bola? Será que ela caiu no lago? Não, não caiu no lago! Bola, cadê você? Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês... Ai, a bola do lago me atrapalhando de novo! Pessoal, só um minutinho, por favor! Eu vou pegar essa bola e vou dar um sumiço nela! Agora eu vou dar um sumiço nessa sua bola, irmãozinho! Você nunca mais vai me atrapalhar! Oh-oh! Eu acho que eu quebrei alguma coisa! Xiii! A bola passou pela janela! Nossa, quando a minha esposa vê, ela vai ficar furiosa! Isabela! Você quebrou a janela da cozinha! Eu? Eu não quebrei nada não, tá ficando maluco? Só pode ser você! Ué, a bola que eu joguei, ela não ia bater aqui no muro, que carro bater no balde e subir lá pra janela da cozinha! Ai, Hugo, vamos parar, hein? Você não viu nada! Você não pode falar que eu quebrei nada não! Isabela, pode falar a verdade! Eu vi a hora que você pegou a minha bola e jogou lá por cima do muro! Ah, cala a boca, Igor! E também a mamãe e o papai nunca iriam acreditar em você mesmo, seu bobão! Alberto, que barulho foi esse? Ah, querida, foi apenas uma bola que atravessou a nossa vidraça! Uma bola? Como assim? Meu Deus! A janela tá toda quebrada! É, querida, deve ser as crianças brincando! E você acha isso normal? Deve ser as crianças brincando! Ai, meu Deus, eu não acredito! Olha como é que tá minha janela! Esses vidros foram caríssimo! Nós parcelamos em 12 vezes! Olha só o que aconteceu! Calma, querida! Depois nós pagamos alguém para arrumar as vidraças! Pagamos alguém? Como assim? Quem vê assim, pensa que o seu salário dá pra alguma coisa, né? Eu vou agora mesmo dar uma broca no Hugo, que eu tenho certeza que foi ele que jogou essa bola aqui e arrebentou com o meu vidro! Ah, querida, são apenas crianças! Hugo, cadê você? Ah, você tá aqui? Hugo, foi você que jogou aquela bola e arrebentou com a vidraça da casa, não foi? Mas mamãe, não fui eu dessa vez! Para de mentir, senhorzinho, senão você vai ficar de castigo! Eu juro, mamãe, não fui eu! Nossa, parece que o bicho tá pegando! Se não foi você, foi quem então? Foi a sua irmã? Mamãe, é sério! Dessa vez não fui eu! Foi ela que pegou a minha bola e lançou por cima do muro! Aí bateu na vidraça, mamãe! Fica quieto, Hugo! Eu tenho certeza que foi você! A minha filhinha jamais faria uma coisa dessa! Ela é tão meiga, tadinha! Ela não faria isso! Ah, mamãe, a senhora nunca acredita mesmo quando eu falo a verdade! Você tá mentindo que eu sei! E cadê ela que nem aqui ela tá? Como ela pode ter jogado a bola e quebrado o vidro? Olha ali, ela tá escondida atrás da árvore, mamãe! Então, pessoal, estamos ao vivo aqui com mais uma live pra vocês pelo Instagram! Isabela, fala a verdade! Você tá disfarçando! Você foi que quebrou a vidraça da casa! Hã? O quê? Tá falando comigo? Sim, tô falando com você! Para de ser assim! Fala pra mamãe a verdade! Eu? A vidraça da casa? Tá ficando doidinho, Hugo, tá? Eu vi você jogando bola! Foi você que quebrou! Mas não é possível uma coisa dessa, mamãe! É claro que você não vai acreditar nela, né? Hugo, dessa vez você passou dos limites! Vai já pro seu quarto! O dia inteiro de castigo! Vamos! Nossa, não é possível, mamãe! A senhora nunca acredita em mim mesmo! Ah, mamãe! Tadinho do Hugo! Não brinca com ele, não! Foi sem querer! Ah, minha filha! Você é tão boazinha! Não vê maldade em nada! Olha, sabe o que eu tava pensando? O quê, mamãe? Que tal a gente pegar uma praia juntas? Eu e você! Nossa! Eu vou amar! E tá sol hoje! Tá ótimo pra gente ir pra praia! Então vamos! Vai lá! Corre! Vai colocar a tua roupa de praia pra gente poder ir! Upi! É pra já! Hum, cadê? Eu tinha certeza que eu tinha deixado ela aqui! Hugo! Hugo, você viu a minha moia de praia? Eu não vi nada não, viu? Não sei porque você tá falando comigo ainda! Ai, para com isso! Para de ser bobo, vai! Escuta aqui! Por que você não falou a verdade pra mamãe? Pelo menos uma vez na vida você tem que falar a verdade, pô! Oxe, pra quê? Pra mim ficar de castigo? Eu não! É lógico! Você deveria ter assumido que foi você! Você que quebrou! Você sabe muito bem disso! Ah, irmãozinho! Fica você aqui! É mais fácil você ficar! Você que gosta de estudar, de ler... Eu não! Eu gosto de praia! Então é mais fácil pra mim! Ai, vai logo pra sua praia! Vai! Bom divertimento e me deixa aqui no silêncio! Deixa eu me estudar! Tchau, irmãozinho! Bom estudo! Minha nossa! Pensei que nunca ia acabar essa série! Ainda bem que vai começar meu programa preferido agora! Meu amorzinho! Vamos até o shopping com a mamãe comprar umas roupas? Nossa, mamãe! Vamos! Agora? Sim, querida! Agora vamos! Você não falou que tava precisando de umas roupas pras suas danças do TikTok? Então vamos lá comprar! Nossa, ótima ideia! Eu preciso ir naquela loja pra comprar um cartucho do meu jogo preferido, mamãe! Não, senhor, senhor Hugo! Você pensa que eu esqueci o que o senhor fez ontem? E além do mais, meu filho, hoje é dia do carteiro passar! Fique em casa esperando a correspondência! Ah, não, mamãe! Puxa vida! Eu não vou poder sair com vocês! Querido, hoje não! E outra! A sua irmã tá precisando de roupa pra gravar os vídeos dela! É isso mesmo! Eu preciso muito de roupa! Então vamos, mamãe! Vamos logo que eu tô muito ansiosa! Vamos, meu amorzinho! Hugo, não esquece! Fica de olho no carteiro! Ficar de olho no carteiro! Ficar de olho no carteiro! Nossa, eu só sei um pra fazer as coisas pra ela! E nunca pra me divertir! Mais tarde... Que perfeito! Tá ficando tão lindo! Eu acho que esse vídeo aqui vai ter 100 visualizações! Tô quase terminando de editar! Daqui a pouco eu coloco no meu canal! E vai todo mundo assistir! Eu tenho certeza! Hum, cadê meu fone de ouvido? Ah, tá ali na mesinha! Meu Deus! Eu deixei cair um computador! Ai, e agora? Ai, eu preciso pegar antes que alguém veja! Eu vou deixar ali no cantinho! É o computador do papai! Ai, ele não pode descobrir que fui eu que deixei cair! Vamos! Funciona! Liga, 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 computador! Ai, ai, ai! Se o papai descobrir que eu quebrei... Ai, meu Deus! E agora? Eita, parece que não tem jeito mesmo! Pronto, eu vou deixar ele aqui em cima! E vou fingir que não sei de nada! Ninguém precisa saber que fui eu que deixei cair! Alguns momentos depois... Isabela! Isabela! Oi! Você viu o computador do papai? Computador? Não, não! Não vi não, Hugo! Nossa, eu tinha deixado ele lá na sala e ele não está mais! Eu vou procurar! Que estranho! É, estranho mesmo! Faz tempo que eu não vejo esse computador! Ah, Hugo! Olha o computador aqui onde está! Ah, nossa! Como ele veio parar aqui? Bem, eu vou ali pro cantinho e faz um pouquinho de silêncio, tá? Que eu preciso baixar aqui algumas matérias! Claro, irmãozinho! Pode deixar! Nossa, que estranho! Ele não quer funcionar? Só fica essas luzinhas no teclado, mas a tela não acende! Eu nunca vi esse computador desse jeito! Ô, Isa! Você sabe o que aconteceu com o computador do papai? Ué? Por que, Hugo? Está acontecendo alguma coisa? Que estranho! Ele não está aparecendo nada na tela! Deve estar quebrado! Oxe! Eu não sei, não! Semana passada, quando eu usei, estava normal! Nossa, que estranho! Como pode ter acontecido uma coisa dessa? O computador tem quebrado do nada! Do nada, não! Você que quebrou o computador! Eu acabei de ver! Como é que é? Eu quebrei o computador? Você acabou de ver que eu não fiz nada? Sim! Eu acabei de ver que você fez sim! Eu vi você pegar o computador lá da mesinha, veio aqui, ficou chacoalhando, chacoalhando ele e ele parou de funcionar! Mãe, Luiz, eu não quebrei nada! Você não pode falar uma coisa dessa! Eu apenas tentei ligar o computador, poxa! Hum, irmãozinho! Eu acho que o papai não vai gostar nada, nada de saber dessa história, viu? Ele usa o computador para trabalhar! Eu acho que você se deu mal! Puxa vida! E essa agora? A mamãe vai ficar furiosa se ela achar que eu quebrei mais alguma coisa nessa casa! Tudo bem, meu irmãozinho! Não fica triste, não! Esse vai ser o nosso segredo! Eu prometo que não vou contar nada para ninguém! Ai, nossa! Eu não queria quebrar o computador do papai! Crianças! Desçam! O almoço está pronto! Vocês precisam ir para a escola! Vamos lá, Hugo! A mamãe já fez o almoço! A gente precisa ir para a escola! Vem! Eu não vou contar nada para ninguém sobre o computador! Ah, tá bom, maninha! Você é muito legal às vezes! Nossa, cadê esse garoto que não aparece? Já faz 15 minutos que eu estou aqui esperando! Onde ele se meteu? Isabela! Isabela! Ah, e até que enfim! Onde você estava, Hugo? Ué, você não prestou atenção na aula! Eu estava fazendo a inscrição, pô! Inscrição para quê? Vixe, já vi que você não prestou atenção mesmo! A melhor nota aqui da escola vai ganhar uma passagem para o parque de Blacksburg! Nossa, é sério? Eu não escutei a professora falando isso! Ah, é lógico! Você fica só nas redes sociais mesmo na aula! Isso não se deve fazer não, viu? Mas e agora, irmãozinho? O que eu vou fazer? Ah, você agora vai ter que estudar, né? Você vai ter que fazer uma redação melhor do que a minha, viu? Se você quiser ganhar! Ah, não, não, não! Vem aqui, querido! Eu tive uma ideia! Ideia? Ué, você já pensou no tema da tua redação? Não, irmãozinho! Quem vai fazer a minha redação é você! Você só pode estar de brincadeira! Se eu vou ter que fazer a minha, como é que eu vou fazer a sua também? Se eu fosse você, meu irmão, eu não dava tanta risada assim! Se você não fizer a minha redação, o papai vai ficar sabendo quem quebrou o computador dele! Puxa vida, Isa! Você falou que eu não ia contar pra ninguém! É, meu irmão! Mas eu não consigo fazer essa redação sozinha! Então eu te ajudo e você me ajuda! Afinal de contas, essa é a vantagem de ser irmã do garoto mais inteligente da escola, não é verdade? Puxa vida, eu não achei que você ia ser tão chantageista desse jeito, hein, maninho? Ah, para com isso, irmãozinho! Não faz tanto drama! Você consegue! Você vai fazer a minha e a sua! Você é inteligente! Vive estudando! Para você vai ser facinho! Tá bom, vai! Eu vou fazer, mas promete que não vai contar nada para o papai, por favor! Claro que não! É igual eu falei, você me ajuda e eu te ajudo! Tá, então agora deixa eu ir lá fazer a minha inscrição, porque eu não quero ficar de fora dessa, né? E eu tenho certeza que você vai se esforçar muito para conseguir fazer essa redação para mim! Ah, vai logo! Vamos lá que a gente precisa ir para casa! No dia seguinte... Puxa vida, eu não sabia que ia ser tão difícil fazer essa redação! E ainda mais eu fazendo duas redações, a minha e da minha irmã! Mas fazer o quê, né? Tô devendo um favor para ela! Hugo, e aí? Como é que tá a minha redação? Espero que esteja melhor que a sua! Ah, sim! Eu tô me esforçando bastante! E aí, você vai para a praia? Vou sim! Eu vou para a praia com a mamãe! Puxa, faz tempo que eu não vou na praia! Eu só vivo de castigo ultimamente! É, mas eu acho melhor você ficar por aí mesmo! Você precisa estudar muito para fazer a nossa redação! Tchau, irmãozinho! Tchau! Fazer o quê, né? Três dias depois... Pessoal, tem uma carta para vocês! Está aqui com o endereço da escola! Ui, papai, não sou você! Ai, papai, deve ser um resultado! Abre, vamos! Vamos, papai, abre! Vamos ver quem foi o ganhador! Ah, está aqui no nome... Isabela foi a ganhadora? Eu? Nossa! Ai, eu não acredito! Eu ganhei, Hugo! Nossa, foi isso mesmo que eu ouvi? Você conseguiu passar na redação, minha filha! Eu sabia! Você é muito inteligente! Parabéns, meu amor! Nossa, surpreendente mesmo! E o mais engraçado é que eu não vejo você estudando como seu irmão! Ai, meu amorzinho! Você não sabe? A nossa Isabela é muito inteligente! Ela não precisa estudar tanto assim igual o Hugo! É verdade, irmãzinha! Parabéns por ser tão estudiosa assim! Ai, eu não acredito! Agora eu vou para o parque de Bloxburg! Oba! Ai, eu não acredito que eu passei nessa prova! Minha nossa, eu preciso te dar os parabéns mesmo! Você me surpreendeu, viu? Obrigada, papai! Gente, com licença! Eu não estou muito bem! Eu vou lá para o meu quarto! Ai, papai! Nossa, que felicidade! Eu sabia! Eu sou a garota mais inteligente da escola! Com certeza, meu amor! Eu sempre soube disso! Ah, você está aqui! Hugo, meu filho! Eu notei que você ficou um tanto incomodado com a vitória da sua irmã! A vida é assim mesmo, meu filho! Não podemos ganhar todas! Você é muito inteligente também! Papai tem muito orgulho de você! Ah, papai! Não é isso, não! É... É, na verdade... Ah, deixa pra lá! Vai! O senhor não vai entender mesmo! Então, na verdade, eu vim aqui perguntar! Se você não viu aquele computador que está quebrado! Nossa, eu preciso levar ele para o concerto hoje! Semana que vem eu vou ter que utilizá-lo! O quê? Você já descobriu que... Quer dizer, o senhor já viu que ele está quebrado? Ora, mas como assim, meu filho, eu já vi que ele está quebrado? Eu quebrei ele mês passado! Ele fica ligando e desligando toda hora! Eu não sei o que está acontecendo! Meu colega falou que deve ser alguma coisa simples, mas eu não posso ficar com o computador desse jeito, né? Meu Deus, eu não acredito! Eu tive que estudar para duas redações em vão! Opa! Mocinho, parece que você está me escondendo alguma coisa! É... Pode me contar tudinho, viu? Você não sai daqui enquanto eu esclarecer o que está acontecendo! É... Quer dizer... Vamos, mocinho! Estou esperando! Tá bom, papai! Eu vou contar o que aconteceu! Mas, papai! Eu não posso ficar sem meu celular! Eu preciso usar o celular para minhas redes sociais! É isso mesmo, mocinha! Você está proibido de acessar qualquer tipo de rede social até a segunda ordem! Querido, eu tenho certeza que... Que foi sem querer, não foi, Isa! Fala para ele que foi sem querer! Sim, mamãe! Foi sem querer! Ele me ajudou, papai! O Igor quis me ajudar! Fala a verdade, Igor! Você não quis me ajudar a passar na prova! Ah, Isa, é melhor a gente parar de mentir! Não, papai! Foi isso mesmo! Ela me chantageou! Eu achei que eu tinha quebrado o computador! Hugo, para com isso! Querida, dessa vez eu não vou admitir que você fique defendendo a sua filha! Eu já venho percebendo há tempos que você vem castigando o Hugo e protegendo ela! Mesmo sem averiguar quem tem razão nessa história! Mas, papai, sem rede social, como eu vou mostrar para minhas seguidoras um parque lá de Bloxburg? Mas, mocinha, quem falou para você que você vai para algum parque? Como foi o Hugo que fez a redação, ele vai ir para o parque! Eu estarei entrando em contato com a diretora hoje mesmo e contarei toda a verdade! Poxa, papai! Eu vou poder ir para o parque! Esse é o meu sonho! É isso mesmo, Hugo! Você estudou bastante para fazer duas redações! Então não seria justo a sua irmã ir no seu lugar! Oh, meu amorzinho, não fica triste! Amanhã a mamãe leva você para a praia, tá bom? Querida, já falei para você! Não se meta nisso! Ela está de castigo até a segunda ordem! Dessa vez eu estou falando! Poxa, papai! Eu estou muito feliz! Muito obrigado! Depois desse dia, Isabela aprendeu a lição que não devemos tentar nos dar bem em cima de outras pessoas. Sim!